Nerd, se é tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Estamos aqui para trazer para vocês a FAAC pós-nerf, depois da mudança dos acessórios, qual a melhor opção para vocês em relação à FAAC. A gente sabe que alguns canos foram mexidos barra consertados e também o carregador, de forma que a FAAC perde um pouco daquela característica de submetralhador, aquela característica de puxada de mira, super rápida a 250ms e se torna novamente algo mais próximo de uma arma à média distância. Continua com o mesmo dano, continua com a mesma cadência de tiro, continua com o mesmo recuo, logo, ainda é uma arma dominante top tier do Warzone e vocês vão querer continuar usando. Então a gente fala aqui de supressor de ação, não precisa nem justificar, supressão de som é completamente necessária no Warzone. O cano é o pesado reforçado para alcance e também para velocidade de projéteis. Tem gente falando aí no cano Ranger, que dá um pouquinho mais de velocidade de projéteis, logo, dá um pouquinho melhor de TTK, mas em geral o Ranger é mais para quando você tem esse approach um pouco mais de submetralhadora, que hoje em dia já está caindo um pouquinho mais por terra, uma vez que com a FAAC você vai querer puxar essa mira e você teve essa diminuição aí na vantagem da puxada de mira. A coronha é a última, porém eu não tenho ela liberada aqui, eu jogo mais de RAM 7, eu estou usando a penúltima por enquanto, que também é muito legal e mexe na velocidade de movimento ao disparar, na velocidade de strafe, assim que eu liberar a última coronha, é a última coronha, a empunhadora é a empunhadora de agente e a munição é o tambor de 50, mas não é mais o de 50 com velocidade de recarga melhorada. Então você vai ter aí uma diminuição sim no seu ADS, chega a 300ms, que é o padrão dos rifles de assalto, os rifles de assalto do Modern Warfare, vamos dizer aí M4, RAM 7, grauzinha, quilo, eles chegam a ter mais de 300ms, 350, 360, 400 alguns, então mesmo com o aumento do tempo de puxada de mira, a FAAC ainda se torna uma arma interessante e é um rifle de assalto praticamente de plástico, né, você corre com ele muito rápido, ele é muito leve, você tem todas as ações, né, escalada, pulo, movimentação em geral, slide, tudo bastante rápido. Esse modo que a gente mostrou aqui da FAAC, como rifle de assalto à média distância, é interessante pra você usar como uma arma secundária, com uma arma de perto, uma arma de média distância, com uma arma secundária pra sniper, ela é bem balanceada, é exemplo do que a RAM 7 faz hoje, e uma coisa interessante da FAAC é que ela tem um alcance bem absurdo, chega a 51m, se eu não me engano, com o dano completo dela. Então, a queda de dano por distância é uma queda de dano menor do que a queda de dano que a gente tem em média com rifles, por exemplo, do Modern Warfare. Com 42m, a RAM 7, comparativamente, começa a perder dano, então a FAAC tem 9m de brinde em relação às outras armas. Se você ainda quiser o approach, né, de submetralhadora, aí você vai de supressor de ação, cano, ranger, holofote, equipe tigre, que é a lanterninha, aí você vai tirar o acoplamento, que o acoplamento ajuda no controle de recuo, como você vai estar a curta distância. Esse controle de recuo não é tão interessante, coloca a última coronha pra movimentação, e usa também a munição D50. Dessa forma, você diminui um pouquinho o recuo, aumenta a sua movimentação, devido a essa lanterna, né, que eles mudaram no último patch, então ela dá um pouquinho mais de velocidade de movimento, e o cano ranger te dá um pouco mais de bullet velocity, que reduz um pouquinho o seu TTK. Mas como eu te falei, essa configuração, ela ficou um pouco pior, uma vez que você precisa puxar a mira, então você tá 50ms praticamente, mais lento do que anteriormente. É um nerf significativo, porém não é um nerf que vai inviabilizar esta configuração aqui, uma configuração mais voltada para submetralhadora. A arma ainda é leve, a arma ainda tem uma cadência absurda de tiro, um dano bom, multiplicadores bons nas partes do corpo, e aí você configura ela um pouco diferente. Outra arma que tá absurdamente forte no meta é a Magnum Dupla, aqui a gente tem um vídeo do Exclusive Ace, que é um dos streamers que mais testa status para o Cold War. No YouTube a gente sabe que as empresas, agora a Ravensoft, né, libera, antes a Infinity Ward, depois um pouquinho a Treyarch, agora a Ravensoft, liberam aí os patches pela metade, não dão todas as estatísticas, e fazem muitas modificações por baixo dos panos, que deixam a gente a ver navios. Então o cano tight snub da Magnum aumenta o dano da arma, do dano base de 82, né, no peito e no torso superior para 101, no torso inferior de 78 para 94, nos membros, nas extremidades 76 para 92, e na cabeça de 123 para 149. Isso faz com que a Magnum Dupla dê um dano muito absurdinho, muito absurdinho, que é o dano duplo, né, o dobro disso que tá mostrando aqui. Então usando a Magnum Dupla, basicamente o que você precisa é de um disparo duplo na cabeça para conseguir quase 300 de dano, isso elimina um meliante que esteja com full colete, com um disparo só, então a gente pode dizer que o TTK da arma é zero, você atira e mata instantaneamente, ou duas rajadas de dois tiros. Desses quatro tiros que você vai disparar, se você acertar três, em quaisquer lugares do corpo você tá derrubando o meliantezinho. Vale lembrar também que o hipfire da Magnum não é tão ruim, né, o tiro livre da Magnum, o espalhamento das balas não é tão ruim, quanto o espalhamento, por exemplo, da diamate, da renete e outras pistolas de rajada, pistolas, né, semiautomáticas, etc. Então vale a pena dar uma olhada na Magnum, porque ela tá devastadora devido a esse cano aqui, Tidesnup. Diquinha, se você quer upar a Magnum do zero, vai no modo saque e fica fazendo contratos, tá? Pega o helicóptero, vai pegando o contrato de Recon, vai pegando o contrato de corrida de suprimentos, entregando na loja rapidinho. Se você tiver amigos pra ajudar vocês, um pega o contrato, o outro vai, corre na loja, entrega, o outro pega o outro contrato, corre na loja, entrega. Se você conseguir fazer 10, 12, 15 contratos por jogo de saque, em questão de 3, 4 partidas, né, em questão aí de 1, 1 hora e meia, vocês conseguem tranquilamente upar a Magnum para o nível máximo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessas informações. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho